né? E aí, boa noite a todos, agora entrou ao vivo, todo mundo preparado? Boa noite, galera. Boa noite, galera. Estamos, espero eu, ao vivo na página do Facebook do Quiloa, certo? E a gente, boa noite a todo mundo, nós estamos mais pela segunda vez nesse, antes do lançamento do terceiro vídeo do espetáculo Quiloa da Rua do Palco, e aí um pouco antes de começar, falamos das lives da Mestra Joana, que são todos os dias no Instagram dela às cinco da tarde, então recomendamos já desde já todos entrarem, e antes de a gente começar a falar aqui, estava eu com Simone, Simone não, Vanessa, porque a Simone ainda não conseguiu entrar, falando da live do Bongar, que foi o aniversário do Guitinho, então fale aí, dona Vanessa, se continue. Acho que foi no domingo a live do Bongar, né? Foi bem massa, pedi pra dar um salve pro Quiloa, aí ele falou de você, Felipe, falou da Carol, mandou um abraço pra todo mundo. Da hora, então, eu vou... Tem que falar de muitas lives legais, né? Tem, até eu vou pedir uma desculpa grande aqui, porque nesse domingo à tarde eu falei que ia entrar, tudo certo, aí não sei o que aconteceu, eu perdi a hora e não consegui entrar, mas um aché pro Guitinho, pra todo mundo da Xambá, certo? Aqui, ó, a Carol me pediu uma ajuda aqui pra mostrar como é que a gente estava aqui, eu já coloquei no celular dela. Vamos lá, é... Se alguém tiver, entrar na página do Quiloa, eu mandei um link no grupo do nosso, é só entrar de novo, tá? Pra não travar, aquilo é o link da página do Facebook. Vanessa, resolvemos aqui. Simone entrou aqui, vamos ver como adicionar Simone Santos. Simone Santos, conseguiu? Tá bom, tá bom para a rainha. Olha, ela caprichou no visual. Boa noite, dona rainha. Aê, Catarina, representando. Eu queria falar uma coisa, aproveitar que a Simone chegou aqui. A Rosane, a gente convidou a Rosane, mas eu acho que a Rosane não tá conseguindo entrar ao vivo aqui. E a Rosane fez com super carinho, você viu as máscaras da Rosane? Fale-me, dona Simone Santos. Eu vi, linda. Lindas. Eu também quero, eu estava esperando que a Rosane entrate aqui para falar. Ó, mas hoje a gente também vai estar lançando a música que foi composta por Kaká e o Clareston Carlos, Cacheiro do Quiloa. Eu vou tirar o WhatsApp nosso aqui, né, porque eu acho que ele vai ficar fazendo barulho até umas horas. Talvez entre aqui no meio do rolê a Raquelzinha, tá, que comemora o aniversário, mas a gente vai seguindo assim. E a gente vai lançar a música, que é a Saia, que eu queria que a Catarina falasse sobre isso. Eu já nem vou passar a bola. Diga lá, Catarina. Pode já seguir? Bora! A vida da sua experiência da dança, há quanto tempo você dança, o que você faz? Ah, então, eu comecei a dançar, eu ia ocasionalmente, acho que foi, se eu não me engano, em 2013 ou 2014, mas eu já tinha assistido o Quiloa antes, né, de acompanhar no centro aquela coisa maravilhosa e fiz até uns vídeos. Tem um vídeo no meu canal que eu fiz de vocês, eu não era ainda, né, mas eu acompanhava, muito legal, que eu falei, nossa, eu fiquei apaixonada. E aí eu comecei a ver quem me chamou a primeira vez foi a Mariana Felipe. A Mariana Felipe já era minha amiga dessas militâncias de meio ambiente malucas aí que a gente fazia. É melhor em pé ou deitado? Tá bom. Parado é melhor. Vou deixar assim. Gente, você tá falando comigo, parado é uma coisa que eu não sei o que significa, é que nem estar dentro de casa. Eu estou aqui numa realidade virtual, acreditando que, né, eu me arrumei pra sair hoje, passei até perfume, gente. Vocês não sabem como me faz bem estar aqui com vocês. Eu vou adicionar aqui de rebarba, aqui a foto do que a gente vai lançar hoje aqui, tá? Foi, foi. Tá aí, ó. Dá pra ver? Tá sim. Tá. E aí você dá... Eu me apaixonei, eu adoro rodar, gente. Eu adoro rodar. Eu gosto de estar lá, eu gosto de estar com vocês. Eu gosto de estar livre. E vou falar uma coisa pra vocês. Antes de eu saber todo o contexto do que significava o cordão da Chita e o cordão das Catirinas, né, por coincidência, tem essa referência até o meu nome, que é o nome da minha avó, né? Eu sempre gostei de estar ali porque eu sempre me senti livre. O movimento do giro, pra mim, é uma coisa que me faz sentir muito livre, né? E não sei, eu gosto muito. E essa sensação de liberdade, quando eu fui pesquisar, né, tive a oportunidade de estar aí com vocês agora mais perto e foi uma coisa muito gratificante pra mim, me ajuda muito, aprendo muito com o Quiloa. Queria agradecer a paciência de todos vocês, da Vanda, da C, do Felipe, porque a gente passa vários momentos juntos, né? Tem dia que a gente tá melhor, tem dia que a gente não tá muito bem, tem dia que a gente chega cheio de dúvida. Quantas vezes eu cheguei com uma cara de ponto de interrogação na Vanessa, nesse percurso aí do espetáculo, falando eu acho que não vai dar certo. Ai, o que eu faço agora? Olha, o pessoal não vê, não sei o que acontece. E no final, tudo dá certo. Várias vezes eu chegava e falava, meu Deus. E aí, do nada, o Hospital Felipe, não, não, se acalma que tudo vai dar certo. Falando pra outra pessoa, às vezes, né? Aí eu falava, ai, eu tenho que introjetar isso em mim. Vai tudo dar certo. Mas foi um movimento muito legal de sair da rua e a gente ter essa experiência no palco. Eu tive algumas experiências no palco, mas nada como isso, assim, sabe? E nada que trouxesse, assim, tanta energia. Foi maravilhoso. As meninas que estavam junto com a gente, a Tânia é uma fofa, a mãe Tânia é uma fofa cheia de energia. A Dona Maria, a gente colocou a cadeirinha pra ela e falou assim, Dona Maria tem 75 anos, se eu não me engano, 75 ou 76. A Dona Maria, tá a cadeirinha ali, a senhora pode sentar. Ela falou, não, filho, eu quero ficar. Ela não queria sentar. Ela queria ficar lá, girando, rodando e dançando. E a alegria dela conta adiante, né? Eu acho que esse processo todo me deixou mais... Me deixou mais amarrada emocionalmente. Isso daí, vocês pensaram nisso tudo, né? Olha, isso foi uma armadilha. Eu fiquei muito presa nessa coisa, emocionalmente. Tanto que eu queria até compartilhar com vocês uma coisa. Eu abri, no dia que eu abri a foto, né? Que ia fazer a postagem da Loa, que o Felipe mandou a foto. Eu falei assim, ah, dá de hoje. Aí eu olhei, eu vi aquela foto e a gente tá num momento que a gente tá se sentindo muito preso, né? Isso contrasta muito com... Ai, gente, eu não queria entrar porque eu vou chorar. Você fica falando... Isso contrasta muito com esse movimento que a gente faz de liberdade ali, né? E eu chorei muito quando eu vi a foto. Porque essa foto, ela significa muito pra mim, sabe? É uma coisa muito forte. Não só a foto, mas todo esse processo. Pode deixar a foto e tirar a minha cara? Eu sou bruta, mas eu sou muito emotiva. Eu sou bruta, mas eu sou muito emotiva. E, assim, aí, pesquisando, né? Fui descobrir... A primeira pessoa que me falou isso, as primeiras pessoas que tocaram nesse assunto foi a Virgínia, depois a Gabi, que vieram me contar essa história, né? Dessa mulher negra, escravizada, que não aceitava a sua condição, aquela condição imposta pra ela, né? De servir, de ser propriedade de alguém, né? E fugia. Então, ela era uma subversiva pro tempo dela, uma jovem subversiva, uma jovem com energia, né? A minha avó, acho que até ia chamar de marmandada, que a minha avó usava esse termo pra falar de mim. Essa menina é marmandada e malcriada! E aí, gente, eu me encontrei mais uma vez. Eu tava até falando pro Felipe, eu não quero sair da chita, eu adoro tocar o faia, eu quero aprender a fazer um pouco de tudo. Só que eu quero estar com 78 anos, com a idade da dona Maria, no cordão da chita, que é o meu... o espaço, sabe? E, gente, obrigado a todos. Eu não tenho o que falar pra vocês. Axé, gratidão eterna, eterna. Maravilha. A dona Maria, acho que é pra nós, viu, Catarina? Que é... Faz um tempo que a gente tá no mesmo espaço, né? Mas agora, mais recentemente, mais frequente. Isso traz um axé muito bom. E eu ia falar... A dona Maria é a avózinha, né? Que, se eu não me engano, me corrija aí, Vanessa. Acho que ela tá indo por terceiro... Ela foi pro terceiro cortejo dela, né? É, eu acho que o terceiro ou o quarto. E esse cortejo, ela não quis sair no meio da chuva absurda, assim. Alguém quis tirar... A Graciette, ela é amiga da Graciette, né? E aí, quem trouxe foi a Graciette. Aí, alguém falou... Alguém falou pra ela... Dona Maria, vem pra cá. A chuva, ela... Não, minha filha. Não, minha filha. Aí, continuou. Mas é um dos processos. Então, diga aí, dona Vanessa. Desse processo, você... Da dança, né? Você e Isa Virgínia fizeram aquelas vivências antes do cortejo. A Simone também, todas as meninas da dança. E você lembra de alguma coisa que você quer falar daquilo lá? Daquele processo? Antes de a gente... É, desse processo... Eu acho... Analisando hoje e até mesmo antes do espetáculo, essas vivências que nós começamos há um ano foram bastante significativas. Para a nossa compreensão, também, do que a gente estava fazendo ali. Representando os orixás. E fortalecimento enquanto grupo, também. Eu acho que, à medida que a gente foi fazendo essa imersão, foi dando um outro sentido o maracatu pra gente. O maracatu, ele tem essa característica abrangente, né? Que é... Te acompanha pra vida toda. De criança até velhinho. Dá pra curtir o maracatu. Dá pra estar em algum lugar dentro do maracatu. Eu, particularmente, me achei dentro da dança. Gosto muito dos instrumentos. Tenho interesse em aprender algumas coisas. Mas, como a Catarina falou, é o meu lugar que eu encontrei na dança. E eu acho que todas essas vivências que a gente fez foram importantes, né? Pro nosso fortalecimento enquanto grupo. Pra dar essa segurança de fazer um espetáculo, né? Sair das ruas, da espontaneidade da rua. Não quer dizer que não haja um pré-trabalho pra gente sair, né? Embora seja algo leve. A gente se prepara e se prepara muito. Em todos os sentidos. O pessoal que toca, o pessoal que dança. A gente tem os ensaios, né? Pra poder chegar nas ruas. Mas foi algo que nos fortaleceu muito. Assim, contribuiu também pra nossa força interior. Eu preparei uma fotinho pra colocar aqui. Mas eu acho que eu fiz uma pequena falha técnica aqui. E eu ia colocar uma foto que ia chamar a Simone. Pra poder falar. Deixa eu me encontrar aqui agora. Isso, sumiu a foto. Mas eu vou encontrar a foto. Vou voltar aqui. É uma foto que mostrava a Manu e a Linda. Que é do Rubens. Que o Rubens disponibilizou as fotos que ele tirou no cortejo. Aí era também pra alincar um pouco do que a gente tava falando. De juntar muitas idades, né? Lembrando também que no espetáculo ela tava como espectadora. Mas no cortejo tava na rua. Outra pessoa que tem uma experiência e uma força. Especialmente nas pesquisas da cultura popular. É a dona Meire, né? Que esteve com a gente aqui, ó. Aí essa foto aqui, ó. Tem as meninas que fizeram com a dona Catirina. As chitas do cortejo, né? A mãe Tânia não tá aqui nessa foto. Porque no cortejo ela foi o Xossi, né? Dona Vanessa. Ela é mil e uma utilidades. No dia lá do teatro também. Ela entrou com a chita e depois ela virou o Exu e foi lá. Eu falei, ai, meu Deus, cadê ela? E onde ela passa, ela deixa aquela vibe dela. Uma energia do caramba. Eu tenho uma imagem dela muito forte durante a tempestade, gente. Que é uma imagem que tá na minha cabeça. Ela com os braços pro alto, assim, com aquela roupa. De olhos fechados. E aí, assim, a chuva caía. E parece que em cima dela caía. Diferente, sabe? Nossa, aquele dia foi fantástico. E uma coisa que eu queria falar que eu esqueci. Que tem a ver com o que você comentou. Que a Vanessa comentou de levar da rua pro palco. No começo a gente ficou meio perdida. Como que a gente ia fazer? Porque na rua o cordão tem uma função muito específica. E um lugar muito bem definido, né? A gente tá ali na lateral acompanhando aquela coisa da proteção, né? Do bar que tá de ficar no entorno. E no palco a gente ficou conversando muitos momentos, né? Aí o empenho da Vanessa, das meninas aí também que estavam participando dessa construção. Cada um dando uma sugestão pra gente conseguir se encontrar ali também no palco. Foi realmente diferente. Muito bom. Aí eu falei da dona Mayde. E que tá aqui na foto, né? Aí lembrei assim, ó. Nessa foto que o Rubens enviou pra gente. Tem várias... Nessa, falamos da Bantane agora que é mil utilidades. Ela... Ah, lembrei agora o que eu ia falar. Que a gente superou essa chuva com uma energia, com uma bênção. Por conta do carinho e do preparo do banho da Bantane. Então isso é uma coisa que conta muito pra gente ter feito esse cortejo com mais axé. Então acho que talvez, quando você tem olhado esse momento que tem com você dela recebendo a chuva. Foi parte de todo o processo de bênçãos que a gente teve nesse cortejo. Que pra mim foi uma bênção mesmo. Nossa, gente, foi fantástico. Foi fantástico. Aqui também tá a Gabi nessa foto, né? A Gabi Angélica, que eu tô vendo aqui. A Lu. A Lu. As duas Lu, né? A Lu Dentista e a Luciana Félix, que é a mestra do Caracaxá. Que também cantou pra Yansan. E a Gabi de Jesus, que tá aqui na foto. Ela é fundadora do Quiloa. E ela também acompanha há muitos e muitos anos. Tem aqui a... Quem mais tem aqui que a gente tá lembrando aqui de pessoas... A Jessiquinha. Tem a Rosana, que é do quarteto Martins Fontes, da orquestra, que é a violão socialista. Que eu acho muito legal essa... A Tia Betinha. A Tia Betinha, que é cenógrafa do espetáculo também, né? Ajudou a construir o espetáculo. É da equipe do Martins. Todo mundo fez esse rolê. Então, dona Simone... Ai, gente, que saudade! A Tia Betinha não tá aqui comigo, ela tá longe. Então, eu tô morrendo de saudade também. Dona Simone, o que você está aprontando nesse período de quarentena? Ou trabalhando? Conte mais aí. Gente, eu tô mais trabalhando. Parece patético, mas a gente tá trabalhando, né? Eu tô trabalhando em casa e tá bem puxado. Pior, eu preferia bater meu ponto, acabar o dia e vir embora pra minha casa e continuar minhas atividades. Porque tá cansativo até. Porque é muita incerteza, né? Nessa área da educação, a gente tá com muita incerteza, né? De quando volta, o que faz. E aí, é aquele rolê, né? Dos pais também estarem já de papo cheio. Acho que com as crianças em casa. Então, é um... Não falta nem do fato. Mas a gente vai avançando, né? Enfim. Rapidamente. Pra quem não sabe, o que você faz? Qual é a sua função no trabalho? Não, eu cuido do administrativo, né? Numa escola particular. Cuido do financeiro, especificamente. Então, a parte divertida, que é pagar as contas, né? Vamos tirar uma onda, né? Pra não chorar. Mas é isso, né? Essa relação com esses pais que, nesse momento, não tá tendo aula presencial. E aí, algumas pessoas entendem, outras não. E querem coisas incríveis, né? Que aconteçam coisas incríveis. Mas é difícil, né? Pra todo mundo tentando se adaptar a esse momento, né? Não tá sendo fácil pra ninguém, né? De nenhuma forma, nenhum local de trabalho, né? E pra quem é da educação, né? A Vant sabe também. Eu acho que é bem complicado, né? Porque a escola é um ambiente de socialização, né? E aí, você tá longe disso, é bem difícil. Bem difícil. Mas, enfim, né? Vamos levando, né? Tem dias que são mais... São melhores, outros que são mais complicados. E aí, tem que ir tendo estrutura aí emocional. Pra poder levar e poder também acalmar esses pais. Porque a gente entende também, né? Não é fácil. Tá todo mundo passando por uma situação complicada. Mas eu queria mudar de assunto e falar de uma coisa, né? Em relação à chita. Porque eu comecei no quilômetro pela chita. É verdade. Eu tenho um carinho bem grande também, né? Que também é o que me levou, sempre foi a dança, né? E continua me levando à dança. Apesar de hoje estar no imposto. Ah, louca. É o plano de carreira. O plano de carreira foi. Foi tudo planejado, gente. Entendeu? Meu mindfulness. Não, eu tô brincando. Mas, enfim. Mas é isso, né? Comecei pela chita e foi deslumbrante. O primeiro cortejo que eu assisti, eu não lembro que ano que foi. Eu até postei um tempo atrás aí. Eu fui com a Virgínia e uma outra amiga nossa. A gente foi assistir. Porque a Soraya tinha convidado. E aí a gente ficou enlouquecida. Ia assistindo, ia dançando do lado. E aquela coisa louca. No ano seguinte, é óbvio. A gente tava lá dançando, né? Na chita, claro. E estamos aí até hoje, né? Então é muito carinho. É muito bom, né? É muito energizante. E foi muito legal. Desculpa. Vou ser breve. Não, pode falar. Perdão. Eu que achei que tinha terminado. Desculpa-se. Termina aí. Não, rapidão. Esse processo, como a Catarina falou, né? Da dificuldade do que foi de levar isso pro palco, né? Porque nas ruas é mais... É isso. Essa dança livre. Que você pode ir circulando. Do bar, se não tem uma preocupação. O palco, ele é sempre... O foco tá em você, né? Não importa que seja... Tenha 100 pessoas em cima do palco. Sempre vai estar um olhar ali que vai te ver, né? Então fica tudo maior, né? É diferente. Os olhares estão direcionados para aquele local específico. E aí no começo foi meio difícil realmente, né? Essa questão da dança. Com as meninas entenderem isso. Mas depois ficou tão natural e tão bonito que a gente viu, né? É óbvio, né? Quem tava lá tava vendo e viu como ficou lindo, né? O espetáculo todo foi maravilhoso. Queria dar uma... É muito importante você estar falando assim, né? Uma das preocupações que eu lembro que a gente tinha sim. E eu ficava tentando colocar com o elemento cênico e junto com vocês duas da performance. Que é isso. Tipo, a rua tem muita gente, muita coisa. E o movimento do maracatu que faz as pessoas olharem para várias pessoas que chamam atenção. E a proximidade, ela faz com que você fique próximo de quem às vezes te chama mais atenção, né? Por exemplo, às vezes, quem gosta mais do tambor vai durante o cortejo e fica do lado do tambor. Quem gosta mais da rainha, por exemplo, Dona Maria Ruth, no primeiro momento que ela viu a Simone, foi amor à primeira vista e ela não desgrudou. Ela fez o cortejo inteiro ao lado da Simone no primeiro ano que ela esteve aqui. Então, ir no palco é aquela coisa, né? Tipo, entra todo mundo. Você, tipo, olha para o todo. E como você tentar fazer com que a rua te chamar atenção naquele lugar. Então, isso foi uma preocupação. E aí, eu fiquei pensando como que cênicamente ia funcionar. E aí, algumas pessoas, no término disso, pessoas super conceituadas, assim, falaram que a gente conseguiu acertar isso, né? Então, eu fiquei parabéns novamente à Vanessa e à Simone, porque a gente conseguiu acertar. Eu queria dar dois recados antes de passar uma pergunta para a Vanessa. Que é o primeiro hoje é aniversário da bezeira Raquelzinha. Parabéns! Raquelzinha também, eu mandei o link para ela entrar aqui, ela não sei se conseguiu. Também já dança na Chita há muitos anos e agora, esse ano, ela entrou para o AB. Então, também, a Chita é um espaço de fazer esse espaço do plano de carreira. Você vê a Simone. Então, vem para a Chita você também. Vem para a Chita você também. Eu não comecei na Chita, hein? Eu pulei o plano de carreira. Seja qual for a sua idade, seja qual for, você é sempre bem-vindo, homem, mulher, todo mundo. Pode chegar. Eu ia falar da Raquel. E um recado importante também para lembrar. A gente vai lançar o vídeo 20 horas, então, daqui a 9 minutos vai entrar o YouTube para chamar e a gente corre para o YouTube. E depois que a gente assistir o vídeo, compartilhar, chamar os amigos, tem... Eu não sei exatamente onde será, mas tem o ao vivo da Esquerdantina. Então, são grandes parceiros que participaram da amostra. Só um minuto. Como é que é? Oi? Ah, tá. Carol, ok. A gente está em casa. A Carol, o outro cômodo mandou. Falou que a Matê entrou aqui. Então, a Chê Matê. Um beijo. A Raquelzinha está aí no chá. Quem? Quem? É, a Raquelzinha. A Raquelzinha. Então, parabéns, Raquelzinha. Eu vi aqui, ó. Dos amigos, dos irmãos. Ah, entrou aqui, ó. Ela entrou aqui, mas não estamos conseguindo incluir ela, porque está acontecendo alguma coisa aqui. É, a Valentina. Valentina de Foz. A Cleia. A Cleia, também do AB do Quilô, que está assistindo aqui hoje. Eu mandei uma foto para a Cleia no WhatsApp dela. Depois ela responde para a gente o que é aquela expressão, tá? E eu queria falar assim... Ah, cadê a Vanessa? Caiu? Eu mandei a pergunta para a Vanessa? Ah, não. Voltou. Voltou, voltou. A Raquelzinha eu não estou conseguindo colocar aqui. A Cleia também o quê? Eu já falei já da Cleia. A Carol está falando. Ah, a Cleia também entrou. Eu queria fazer uma pergunta. A Vanessa, que é professora, que está nesses desafios todos aí, está na quarentena, e eu sei que ela está fazendo algumas coisas... Tipo, ela falou, ah, estou cerrando. Fala sobre o que você está fazendo, dona. Se você quiser falar, óbvio, né? O que é que você falou? Você falou que está fazendo coisas artísticas em casa, cortando madeiras, fazendo... Ah, sim, sim. Não, isso aí eu estava fazendo para mim. Eu decidi, para poder manter a minha sanidade mental, aí eu decidi brincar aqui com os paletos, na minha casa tinha os paletos, comprei uma serra, bichadeira, puradeira, e estou construindo coisas. Mas eu estou gravando aula, né? Estou... Virei já youtuber. Olá, galerinha! Tipo isso, a aula é desafio. É, porque, assim, a gente tem que interagir, né? Com o aluno, enfim, e de alguma maneira, buscar essa proximidade, que são vários desafios, né? Ainda mais se tratando de uma escola pública, que a gente sabe que a acessibilidade, por exemplo, a internet não é algo unânime, não é? Às vezes, muitas vezes, só tem o aparelho da mãe, do pai, enfim, para poder se conectar também. Então, é um desafio. E agora? Eu acho que para todos, né? Para os pais e para a gente também. Porque os pais estão tendo que acompanhar essas atividades, parar, né? Eu acho que trouxe... Assim, há um lado positivo nisso, né? Que eu percebo que há um envolvimento maior da família, em algumas idades, né? Os meus alunos mais novos, por exemplo, têm uma proximidade maior e acho que estão começando a participar mais desse processo educativo, entender o que acontece em sala de aula. Valorizar mais o professor. É, também valorizar o professor e compreender o que o filho está aprendendo, né? Eu acho que a gente está educando pais também. Eu dou aula não só para os meus alunos agora. Eu dou aula para os pais também. É isso. Muito bom. Ó, eu vou convidar novamente aqui. Quem não... Eu não sei. No chat aparece para todo mundo, porque aí eu vou colocar o link aqui, ó, do vídeo. Para a gente, por exemplo... Eita! Não, não saí, não. Do vídeo, vou colocar no chat aqui. Para poder, quando lançar o vídeo, a gente assistir. Lembrar que essa alô que a gente está lançando hoje é uma alô que é do Kaká, né? Que fez, acho que, se eu não me engano, em 2008. E a gente tem essa... Tem uma outra versão dessa Loa, do Ao Vivo, que a gente fez em 2009, que já faz 11 anos, vai fazer, né? Que a gente também está disponível a playlist lá no YouTube do Quiloa. Então, quem puder ter um tempinho, entra lá no canal e vê todas as coisas. A gente está voltando a organizar essa parte aí. E é uma das coisas que a quarentena proporciona, né? A gente não corre-corre do fazer da presença, que eu acho que é o essencial. A gente acaba para essas coisas virtuais não tendo uma atenção. E agora a gente está voltando para isso aí. Então, é um pouco dessa missão, certo? Ó, estamos aqui há três minutos. Já dê as suas considerações, porque hoje a gente vai conseguir acompanhar o lançamento e fechar esse Ao Vivo aqui. E convidar para a gente fazer na próxima sexta, combinado? Próxima sexta, vamos chamar outras amiguinhas? Hein? O que vocês me dizem? Vamos falar com as meninas aí, para ver se a gente dá uma agitada. Então, vai lá, Catarina, dê suas considerações. Olha, estou me sentindo um jornalista. Estou roubando a sua cena, Catarina. Você que é jornalista aqui, tá? Mas vamos lá, dê suas considerações finais. Não, acho que eu sou aprendiz. Eu queria agradecer. Eu queria agradecer por esse momento todo. Para mim é tudo muito importante. É um momento de conexão com a minha família também. Porque toda vez que eu estou... Eu levo a minha tia, eu levo a minha mãe. A minha família está junto comigo sempre. E vocês também já se tornaram parte da minha família, gente. Obrigada. E estou morrendo de saudade de vocês. E me tira que eu vou chorar. Pode chorar, tudo bem. Está bem em casa, acontece. Acontece. Pode chorar, gente. Eu choro também, vocês sabem, né? Vai lá, dona... Dona Rainha. A gente chora sempre, né, Filipe? Não tem jeito. Ah, gente. Ah, é isso, né? É bom a gente estar junto, assim. Às vezes eu não estou conseguindo participar sempre. Porque eu vou ser sincera. Às vezes eu estou cansada por conta dessa... Essa abdução, né? Do trabalho. Porque a gente tem ficado até tarde, assim. Resolvendo coisas. Dessa parte do administrativo. Desse retorno. Porque a gente também deu férias para as crianças. E a gente prorrogou as férias. A gente voltaria dia 4. E a gente prorrogou até dia 12. Então, para ainda fechar algumas coisas em relação à parte do pedagógico. Então... E a gente está ficando até tarde resolvendo coisas quase todos os dias, assim. Então, às vezes eu fico meio cansada e não consigo, né? Participar dos encontros. Mas eu estou sempre perto. Sempre, sempre, sempre. Tenho certeza disso. Né? Você acha que no dia do trabalho, você está trabalhando muito mais do que antes? É isso? Olha... Olha, irmão. Eu vou te falar, viu? Mas é isso aí, né? É uma fase. Vai passar. Eu acho que são... É fase para a gente estar aprendendo e agradecendo. Né? De coisas bacanas, né? Como... Enfim, a gente faz, né? Que a gente fez aí coisas legais essa semana também, né? Não precisamos falar, mas a gente sabe que fez. E é muito bacana. E eu agradeço, né? Porque aquece o coração esse tipo de coisa, né? Aqueceu muito o coração, entendeu? Então, acho que é isso que importa. Se alguém estiver assistindo, um beijo para as crianças do Mirim. Dona Rainha também, certo? Beijo, beijo, beijo. Dona Josefa, linda, fofa demais. Muito fofinha. Sina, vamos ter que concluir com a Vanessa e se a Raquel der tempo, porque já vai fazer a contagem do YouTube. Vai lá, dona Vanessa. A Raquelzinha não entrou, não? Entrou, mas entrou sem imagem e sem som. Então, ela está aqui. Vamos dar parabéns para ela. Parabéns, Raquel. Muito ansia. E eu queria agradecer. Eu estou, mas minha câmera não está funcionando mais uma vez. Obrigada, meus amores, pelo carinho, viu? E ainda a minha estrutura de AB. E eu estou muito saudável de vocês. Mas vamos ver que tudo vai passar e a gente vai se comemorar muito. Com certeza. Não, não. Eu queria agradecer a família Quiloa, todos os batuqueiros, todos os integrantes do Quiloa e as nossas nações, as nações que nós seguimos, que propiciaram todos esses momentos para a gente. Nação Porto Rico e Encanto do Pina. Ó, Encanto do Pina. Já está entrando a contagem agressiva do YouTube. Também lembrar dos ao vivos da Mestre Joana. Quem tiver tempo e assistir, acho que são todos os dias às 5 da tarde. O Mestre Chacon faz também regularmente. Então, acompanhem os perfis de Instagram dos Mestres das Nações. Estamos com 1 minuto e 30 até começar. Raquelzinha, fale alguma coisa para nós. Parabéns, amores. Parabéns. Raquelzinha? Quer falar alguma coisa antes de entrar o vídeo aqui? Falta 1 minuto. Eu estou com saudade de vocês mesmo. E vamos assistir o vídeo. Estou ansiosa. Vamos que vamos. Ó, toda quarta e sexta vamos estar colocando novos vídeos. E sexta vamos falar ao vivo aqui. Obrigado a todos os amigos que acompanharam. Catarina, os amigos de fora, os amigos de dentro, os amigos de dentro que moram fora e os de fora que moram dentro. Todos os amigos, nem sei o que eu falei aqui, mas está tudo certo, tá? Obrigado pelo suporte da Carol Real aqui, que mandou várias mensagens de amigos que estão presentes. Então vamos embora, hein? Beijão, Axé. 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 Ó, que bonito. Falta 30 segundos. Falta 30 segundos juntos. Podia fazer aquela finalização que você faz, tem que ter quando acabar as aulas. Ah, verdade. Então vamos lá. Para começar o vídeo, hein? Encanto do Pina. Nação Porto Rico. Baque Mulher. Quilo Axé. Axé. Agora lá, 5. Caraca, tudo isso. 4, 3, 2, 1. Uhul. Uhul.